Música E aí pessoal, isso vai ficar sendo hoje mais um vídeo do canal Paraloxo, galera Vídeo de hoje, cara, é um vídeo meio diferente, beleza? Galera que tá acostumado a acompanhar o canal sabe que segunda-feira é dia de falar um pouco de edição de vídeo E hoje, cara, eu achei esse aplicativo que eu não sei se ele se encaixa bem nessa categoria Mas eu queria mostrar pra vocês e deve dar uma ajuda aí em você que gosta de fazer aquela edição um pouco mais profissional aí Que gosta realmente de editar vídeos com uma qualidade um pouco maior, beleza? Só que como eu falei, é um vídeo meio diferente Então no vídeo de hoje eu vou falar desse app que se chama Lory E, cara, ele tem uma história interessante aí pra ser contada Eu vou deixar um vídeo aí que explica um pouco melhor também Se vocês quiserem, tá aparecendo no card aí E o Lory, mano, basicamente é um aplicativo que a Airbnb Se você não sabe, a Airbnb é um aplicativo aí Que, mano, é mundialmente conhecido por disponibilizar casas de... Entre ações em casas de aluguel Então, sei lá, vou viajar e eu não quero deixar minha casa sozinha Eu posso alugar ela através do aplicativo Um lance muito louco aí, vocês devem conhecer Basicamente esse é um resumo E o objetivo tem bilhão de download, beleza? Tem bilhão? Não sei, né, mano? Mas é muito download, cara, é muito conhecido mesmo E, enfim, mano, quando a equipe do Airbnb começou a desenvolver o app deles Eles perceberam que não tinha nada no mercado Android Que fazia animações tão bem assim E eles começaram a desenvolver a API deles Ou seja, um serviço deles Pra poder fazer animações no Android E é um serviço meio que de código aberto O que significa que muita gente pode mexer E pode contribuir com o projeto Aí nasceu essa API Lore E, basicamente, eles têm um site E no site você pode conferir as animações Mas tem o app também E eu quero dar uma mostrada pra vocês Parando de enrolar, mano Como eu falei, o vídeo que tá aparecendo no card É o vídeo aí pra você ver um pouco mais da história E é um vídeo do desenvolvedor Tiango Eu já mencionei o canal dele aqui antes no canal E lá ele vai explicar um pouco mais da programação Mas ele conta a história também O nome que tinha a ver com uma cineasta Uma coisa muito louca aí Quem quiser dar uma olhada lá Só que lá é mais pra parte de desenvolvimento Pra você realmente que quer usar isso aqui em vídeos, cara Eu recomendo usar isso aqui com duas maneiras De duas formas, na verdade Ou como inspiração Ou como, na pior das hipóteses Eu vou acabar mostrando aqui Mas pra você criar, copiar algum conteúdo aí E colocar em algum vídeo Então, logo que você entra aqui, mano Você vai ter aqui em cima algumas abas, beleza? Que eu já comento mais Inclusive já deu um atualizado aqui Algumas coisas que eu não tinha visto antes E eu tenho algumas animações, beleza? Então, por exemplo Eu vou pegar essa animação aqui de estrela Eu vou clicar e olha só Bom, é uma animação simples até então aí Só que é uma animação, mano Que você pode pegar e editar aqui embaixo algumas coisas Então, por exemplo, sei lá Eu tô fazendo alguma edição Eu quero que o background seja verde Por algum motivo eu precisava ter isso aí no meu vídeo Ou, cara, eu tenho uma série de animações Então eu quero fazer, sei lá, alguma coisa carregando Olha só Eu tenho um esqueminha aqui do Google E vocês podem ver que essa animação aqui Ela é um pouco mais pesada O que acontece, mano É que é muito louco, cara Tem um arquivo aqui que você pode dar uma olhada e tal E esse arquivo gera essa animação direto aqui no Android Então isso aqui não é nenhum vídeo Isso aqui tá sendo renderizado na hora E eu vou vir aqui em background Ah, eu quero trocar a cor do background Se liga só que eu posso trocar E essa animação, ela tá meio lenta, mano Quanto maior for a animação, mais coisa tá sendo renderizada aqui em tela E pra isso ficar mais fluido Você pode clicar aqui em aceleração de hardware Olha só Agora tá bem mais fluido Porque tá usando mais processamento aí do aparelho E, cara, você pode pegar isso aqui pra ter alguma inspiração Então, ah, sei lá Preciso fazer uma intro Ou uma vinheta Uma transição Tô sem ideia Vem aqui e faz isso Ou, sei lá Eu quero só colocar isso daqui em tela, mano Tipo, a pessoa falou alguma coisa E você quer dar um assertivo ali Aí você vai lá Aí, na pior das hipóteses, cara Você não tem como salvar isso como vídeo Sei lá Talvez grave isso daqui Se a sua tela aí for em Full HD Talvez recortar isso daqui Pra colocar em um tamanho menor Fique interessante E, cara É uma coisa pra dar uma olhada Eu tenho a opção aqui de velocidade Então, sei lá A velocidade tá muito rápida, mano Eu quero que fique mais devagar Olha só A escala, mano Eu acho que tá muito grande Eu posso vir aqui E tá Eu quero que ficar muito pequeno Posso pegar também E dar uma mexida nisso E tem uma série de animações aqui Que vocês podem dar uma olhada É um negócio assim Satisfatório de ficar olhando, mano Mesmo se você não for usar em edição Tem umas animações aqui Que são tão bem feitas, mano Que realmente é bem legal E eu tenho aqui Seria só a opção Lolli Files Lolli Files é o nome do site Onde você vai encontrar Essas animações Pra baixar e usar Nos seus projetos de Android Beleza? Nesse caso aqui Você pode dar uma olhada aí Pra usar de inspiração Se você quiser pesquisar, mano Pode vir aqui em Search Olha só E pesquisar Se lá, por exemplo, aí Ó, digitei Home, cara E aí apareceu algumas animações aqui Vou clicar aqui, por exemplo Nessa casinha Pra ver o que acontece Então, são imagens estáticas Você clica Ah, interessante, né, mano? Meio mal feito isso daqui E o pessoal basicamente Faz essas animações aqui Naquele editor de vídeos After Effects Se você não sabe Vale a pena procurar É um editor mais pra PC e tal, né Eu já comentei aqui no canal antes E as animações São exportadas pra cá E o pessoal pode pegar Essas animações Através dessa API aqui Da Lolli E fazer edições Então eu fiz uma coisa Lá no Sony Vegas Eu posso exportar O pessoal exporta Manda pra esse site Lolli Files E as outras pessoas Podem utilizar Uma coisa bastante legal aí E, cara Tem uma série de animações Vocês ficarem dando uma olhada Como eu falei São animações assim Realmente satisfatórias Olha, mano É muito legal E você ainda pode pegar E editar aqui Velocidade, escala Então se liga só Tem animações aqui De veículo De prédio, mano Ó, esse aqui vai demorar Um pouco mais pra carregar Mas dou um play aí Mano, sério Dá pra fazer bastante coisa legal Se você realmente souber usar E, como eu falei É um aplicativo bem completo Aqui então tem uma aba de tutorial Pra quem quiser saber usar Não vou mostrar Tem uma aba aqui, mano Essa daqui é meio bugante, cara Pra textos Tipo, você digitar um texto Olha só E o texto aparece De uma forma diferente Cara, isso daqui é muito louco Se liga só Eu digito uma letra E tem uma animação sensacional Só pra aparecer a letra Bem da hora E aqui tem algumas outras coisas Essas duas abas afinais aqui Eu não lembro de ter visto antes Porém, recycle view Aqui, mano Olha só Realmente essa parte de listinha Tá? Essas recycles E essa outra aba aqui Ah, não entendi direito Essa daqui Mas é pra você ficar movimentando O bagulho Mas, ó Esse aqui é mais Cortado em animação Mesmo É muito foco Enfim, vale a pena Dar uma olhada Aqui tem algumas partes De preview Então o arquivo que eu falei Pra editar É esse arquivo Json aqui, beleza Eu não vou clicar muito Se você quiser aprender Um pouco mais aí Da API e tal Tem essa última aba aqui Do learning E eu vou clicar nela Learn Infelizmente tá em inglês Tá? Aí já traz até aqui Pro site da Airbnb E eu também quero mostrar Uma outra abinha pra vocês Que é essa aba aqui Do site deles, beleza Aqui você pode dar Uma conferida melhor É um projeto aí Disponível pra Android E também pra iOS Como vocês podem ver E nesse site aqui Você pode dar uma conferida melhor Eu recomendo Abrir ele via PC Onde você vai ter Algumas opções De configuração maior Então enquanto no aplicativo Eu tô limitada Por exemplo Editar só o background Aqui talvez eu consiga Editar o background Editar algumas linhas Ali do projeto E infelizmente Como eu falei O download Não é uma coisa fácil De você fazer Se você clicar em download Aqui por exemplo Ele vai fazer o download Do arquivo Que vai ser o JSON aí E se você tiver Apenas com o celular Não vai conseguir animar isso Então talvez pegar isso Como inspiração Ou gravar a tela Pra poder dar uma diminuída Sei lá Fazer alguma coisa diferente Vale a pena Dar uma conferida Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Foi um vídeo meio diferente Mas eu queria fazer realmente A Loli cara Foi um negócio que eu descobri Loli Mano Loli Foi um negócio que eu descobri Enquanto eu tava pesquisando Algumas animações Para o Android Que às vezes essa semana Vai sair um vídeo De alguma coisa ainda Nesse tema Fiquem ligados E achei legal De compartilhar aqui Não tá diretamente ligado A criação dos vídeos Porém O processo de criatividade Ele funciona assim Mano Você que consumir muito conteúdo Cara tem que ver Bastante coisa Pra ter ideias Então às vezes Você vai ver uma animação Assim e pô Poder usar aqui Em outro lugar Ou pô Isso aqui me dá ideia Para fazer alguma outra coisa Com efeito do Keymaster Se eu juntar Com o PowerDirector Enfim Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se você gostou Se te ajudou Deixa seu like Se você não gostou Fica à vontade Deixa o dislike Galera Mantenha a calma Jogue o jogo Falou E até mais E até mais rebellее Amém E Não é Eu não sou Eu não sou Obrigado.